E aí rapaziada, mano, o parceiro não falou muito no vídeo, ele falou pra mim que não falou muito no vídeo, ele não falou muito rapaziada, por causa que ele é meio tímido, tá ligado? Não é todo mundo que pá não, se eu for na frente das câmeras, e é isso mesmo rapaziada, tamo junto, mano, não andei na Transalp não, que nem eu falei pra vocês que eu tô em dúvida, mas mano, minha, minha, bicho não é como rapaziada, mano, eu apanho muito no grau dessa moto aqui, nunca consegui dar um grau com ela, família, mas é isso, papai, pipa, ele dá um salve ali, mano, não consigo rapaziada, mas rapaziada, é foguetinho, hein, pensou? Vai ser uma dessa? Mano, eu gosto muito da Transalp não é vacuna, mas não sei não, o que é que vocês preferem? É isso, dá mais um grauzinho aqui, certo? Mano, já deixa o like aí, ó, se inscreve no canal, que eu prometo quando tudo isso voltar ao normal do coronga aí, ó, eu, eu, eu trago um foguetinho novo, certo? E é isso, seus loucos. Vamos ver o de lado? Nossa, a pistola deu uma balançada agora. É isso, vou voltar ali, falar com o Jamalzeira. Mano, deixa eu falar, dá uma atenção lá no, no Insta dele, rapaziada, Jamal Santos aí, ó, vai tá aí, Jamal Santos, eu acho que é assim. Tá porra! Pedi pra ele dar um salvinho aqui, ó, vou gravar uns grauzinhos dele de fora aqui pra vocês verem. Aí, dá um salve, parceiro! Aí, ó, ele que foi o monstro das gravações, ele não falou nada, mano, mas, vou tá ensinando ele a gravar, vou fazer ele gravar uns videão, que o bichão é liso, o bichão é liso. E aí, o foguetinho vive ou não vive, rapaziada? Mano, vive muito. Só não consigo chamar no grau com ela. Sei lá o que que eu tenho, mano. Acho que é o costume, a bichão é muito violenta, rapaziada. Deixa eu ver o de lado. Ai, pai, para! Nossa, você viu o cortão? O parceiro parece que conhece nós. Suave! É o bagulho é treta, cuzão. Você tem que tá ligado. Tá aqui embaixo. Ô, você viu? Primeira vez na vida, deu um corte na meiota. Não apertou por aí, não, né? Hã? Da frente? Não. Faz um vídeo aí. Faz um vídeo meu aí. Tá bom, deixa eu dar só mais um cortinho aqui e você faz, eu vou gravar você fazendo o seu vídeo. Nossa, rapaziada. Primeiro ele cortou na meia meia, vocês viu? Vamos gravar um poinsta aqui. Se não me segue, mano, já segue lá, rapaziada. Ai, pai, para! Dominou. Caiu o neutrão. Mano, bichona. Não se domina fácil, não. Fala pra vocês. Rapaziada, mas é isso, ó. Segue o instalar lá do Jamal. Mano, vou tá gravando uns vídeos aí com ele. E, mano, deixa eu falar pra vocês, segue o meu instalar também, que eu vou tá postando esses vidinhos lá. Filmeza, seus loucos? E é nóis, tamo junto. E ficam com Deus, rapaziada. Dá mais um aqui, pô. Tchau, 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 tchau.